A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Retrospectiva 2017. Confira as notícias que emocionaram, impactaram e deixaram você bem informado neste ano. Conhecemos na semana passada a história do pequeno Eicon Igor, de 10 anos, portador da síndrome de Prader-Willi. O menino, que é muito carismático e batalhador, conquistou nossa reportagem com o sorriso inegável de uma criança de 10 anos. A doença que atinge recém-nascidos é rara e pode acontecer em um caso a cada 15 mil nascimentos. Sente falta, então, de jogar bola? Então, sim. O que que tu sente mais falta na hora de brincar? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta? E qual outra coisa assim? Jogar bola. Jogar bola, principalmente. E na TV, o que que tem visto na TV? Qual é o desenho que tu gosta? Desenho. Alunos da unidade da UERGS de Tapes realizaram um protesto no centro da cidade e também em frente ao estúdio da Lagoa TV. Os manifestantes reivindicaram a segurança pública e a iluminação pública no entorno da universidade. Essa terça-feira, produtores rurais de Tapes aderiram às manifestações que ocorrem em rodovias do Estado. Depois de reunidos no pátio do Sindicato Rural de Tapes, os produtores seguiram pelo trecho de 15 quilômetros da ERS. O morador do município decidiu fazer o trabalho da prefeitura. Pegando seu trator, o morador tapou alguns buracos que estavam prejudicando os moradores da rua Leocádio Garcia no Balneário Rebelo. Como é que foi ali, senhor Adair? Não, ali eu fiz ali, assim, por um tipo de uma gozação, assim, por... Eu tô sempre andando na rua com a lâmina engatada, né? Então, se eu vejo um troço errado, a gente foi criado pra fora, né? Trabalhando nas lavouras, né? E como a gente tá na cidade, então eu resolvia. Mesmo quando a gente enxerga alguma coisa errada, eu corrijo. Mas por mim, a livre espontânea é vontade. A polícia civil de Tapes desencadeou na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro, a operação Strike contra os crimes de latrocínio e roubos ocorridos no município. 20 agentes entre os policiais civis e militares de toda a região participaram da ação, que até o fechamento dessa edição já havia resultado na prisão de 4 indivíduos, identificados como Eduardo Moura Xavier Campos e Grégory Santos Roda Machado, que haviam sido presos na Operação Resposta, Rodrigo de Oliveira Lopes e Alessandro Machado da Silva, conhecido como Chicão. E fica o recado, porque quem quer cometer crime, que não fique em Tapes, porque vai ser responsabilizado. A polícia civil prendeu nesta semana em Serro Grande do Sul o jovem de 19 anos Fabrício da Silva Ramos. Fabrício é o principal suspeito da morte do taxista Jefferson Cardoso, conhecido como Candica. A delegada titular da delegacia de Tapes falou sobre a prisão do suspeito e o envolvimento desses crimes com o tráfico de drogas. O Fabrício já vinha sendo monitorado desde que a gente conseguiu o mandado de prisão para ele, com base nas informações que se colheu e no andamento do inquérito que diz respeito aos assassinatos. A morte do jovem na manhã da segunda-feira em Tapes é mais uma que pode entrar para as estatísticas de crimes passionais. A motivação seria, conforme levantado pela polícia civil, uma desavença familiar. Nesta manhã a gente teve a ocorrência de um homicídio qualificado no Mercado Madri, que fica aqui nessa cidade, no bairro Rebelo, onde já está sendo apurada a autoria e essa autoria tem uma motivação que não é uma motivação de latrocínio ou de roubo. Havia uma separação do casal, da senhora que é a esposa do dono do mercado, e havia uma resistência por parte da família. O homem foi morto a tiros em frente à escola José Divino Barbosa Pereira em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, o homem, identificado como Marcelo de Aguiar Miller, parou em frente à escola onde levou seu filho. Instantes após largar a criança, o homem entrou no carro e foi surpreendido por um motociclista que efetou um disparo na cabeça da vítima. O criminoso, em seguida, fugiu do local. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A SAMU conduziu a vítima até o hospital Nossa Senhora do Carmo. Segundo informações complementares, a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. Durante a operação realizada no fim da tarde da terça-feira, 26 de dezembro, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam um jovem de 22 anos conhecido como Boliche. Charles Schoen Souza tem passagem pela polícia por diversos crimes e é um dos principais suspeitos de ter cometido assassinato contra dois trabalhadores. O primeiro crime ocorreu no começo do mês de setembro, quando o vigilante Sérgio Luiz Pereira de Oliveira foi morto quando trabalhava na estação de tratamento de efluentes de TAPES. Outro crime ocorreu em outubro, quando o engenheiro químico Leandro Robb foi morto em um assalto a sair de uma festa no interior de Centinela do Sul. A gente fica de fora, aquela vontade de participar do Carnaval. O meu último ano de Carnaval, para mim, foi uma honra ter conduzido, junto com a minha grande presidente, com a grande equipe que nós temos, ter conduzido o Apelo de Ouro a mais um título. Uma tarde de meia, claro, né? Eu não era para o FMS, o Miguel me ajudou, né? É difícil, é porque eu não chamo de carnaval e não chamo de carnaval para mim a terra. Então, é difícil, assim, eu ou pessoas de fora, assim, me rola com as máscaras, né? E passando um carnaval na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, que me desse, pulando, assim, com as coisas coisas estranhas, né? Para ver esses bichos. O navio Draga, que é utilizado para aprofundar portos e vias navegáveis, removendo parte da areia do fundo do mar, leitos dos rios e canais, está encalhado na Lagoa dos Patos, próximo à Fazenda Melo. O navio, com cerca de 104 metros de comprimento e com peso de 900 toneladas, ficou encalhado na orla devido à forte ventania que atingiu a região. Um estranho peixe foi pescado na Lagoa dos Patos, em Tapes. Conforme os pescadores amadores, o animal, que tem esse formato estranho e pele gelatinosa, parece ter mãos, com unhas nas laterais. Legenda Adriana Zanotto